Cristo Jesus é fiel a mim Ele só, Ele só E nas fraquezas está comigo Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu segundo dia Ele só, Ele só Não há medo, mas não medir Não, não há, não, não há Nem mais humilde mais em mim Não, não há, não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu segundo dia Ele só, Ele só Ao pecador perdoar a mela Ele só, Ele só E pelo seu santo sempre vela Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu segundo dia Ele só, Ele só Deus em seu fim se acumprase Ele só, Ele só Ele só, Ele só Mas sua glória me arrebatir Ele só, Ele só Ele só, Ele só Ele só, Ele só A noite enche de alegria Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia E nas lutas de cada dia E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu segundo dia Ele só, Ele só Ele só Ele só Ele só, Ele só Ele só, Ele só Ele só, Ele só Ele só, Ele só